Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Notícias Diárias no programa América Legal. Um boletim diário trazendo todas as informações da comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Oferecido pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E mesmo vivendo longe de casa, o Brasil se mostra preocupado com as comunidades brasileiras no exterior e realiza no Rio de Janeiro um seminário para discutir vários assuntos. O Ministério das Relações Exteriores realizará o evento nos dias 17 e 18 de julho. Este é o primeiro seminário sobre as comunidades brasileiras no exterior, no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que o governo federal toma a iniciativa de discutir o tema com a presença de representantes das principais comunidades e associações de brasileiros no exterior, autoridades do governo federal, membros do Congresso Nacional, acadêmicos, representantes da mídia, de organismos internacionais e de outros setores estarão presentes. O objetivo principal do evento é apresentar temas relativos à imigração e debater políticas governamentais direcionadas aos brasileiros no exterior, propiciando pela primeira vez contato direto de intercâmbio de experiências. Eles juntos poderão trocar ideias sobre as situações, seus problemas e soluções, mencionando iniciativas de suas comunidades e associações, exemplos de empreendedores que tiveram êxito no país de acolhida, formas de associação e ajuda mútua. Os resultados do seminário ajudarão a formular uma política governamental efetiva para as comunidades brasileiras no exterior, áreas trabalhistas, previdenciária e educacional, como o Congresso Nacional e a Diáspora Brasileira, o debate sobre a representação política de brasileiros no exterior, a questão das remessas dos imigrantes brasileiros, a mídia voltada para as comunidades brasileiras no exterior e a proposta de política governamental para as comunidades brasileiras no exterior. Em breve, os organizadores irão fornecer mais informações, mais completas sobre a programação e a participação de representantes da comunidade. Além de conquistarem melhorias lá no Brasil, os imigrantes também vêm sendo priorizados em alguns setores aqui nos Estados Unidos. A saúde infantil é um deles, como aconteceu na cidade de Nova Iorque, onde as crianças indocumentadas ganharão plano de saúde. O Departamento de Saúde do Estado fundou o Programa de Saúde para Crianças. A campanha de alcance de plano saúde para criança da cidade de Nova Iorque é um programa de seguro de saúde com fundos do Estado, que começou com um programa experimental em 1991 para providenciar cuidados de saúde essencial e preventivo para crianças abaixo de 19 anos de idade, independentemente de sua origem nacional ou status imigratório nos Estados Unidos. Em outras palavras, filhos de imigrantes também se qualificam se a criança vem de família de renda baixa e sem seguro de saúde comparável. A matrícula nesse programa não afeta de forma negativa uma criança e ou os esforços dos pais para se tornar cidadãos nos Estados Unidos. Para estar qualificado ao programa, as crianças devem ter menos de 19 anos de idade e residir no Estado de Nova Iorque e ainda depende do rendimento bruto da família. Para se inscrever, você pode entrar em contato através do telefone 1-800-698-4543. Além da saúde, os brasileiros que vivem no exterior têm outra coisa a se preocupar. A alimentação. Uma pesquisa conduzida pela nutricionista Carolina de Guimarães pretende diagnosticar os hábitos alimentares e as condições de saúde dos brasileiros que estão nos Estados Unidos há mais de um ano. O levantamento faz parte de um projeto de mestrado da Universidade de São Paulo e poderá ser o ponto de partida para campanhas na comunidade. Atualmente, Carolina está no Brasil, mas sempre que vem ao país, ela procura se envolver com a comunidade e apresentar palestras com temas ligados à nutrição. Foi esse contato que a levou a escolher os imigrantes da região de New Jersey como tema de sua pesquisa. Para participar da pesquisa, acesse o site www.usasaude.com ou mande um e-mail para usa.saude.hotmail.com E não se esqueça, com a saúde, ninguém se brinca. Termina aqui mais um Notícias Diárias, mas amanhã tem muito mais para você com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E não se esqueça, com a saúde, ninguém se esqueça, do Jornal do Jornal.